Música Ô Thaís, então eu comprei aquele negócio de pôr na porta, só que eu comei o tamanho errado Olha o tamanho Mãe, dá um tchauzinho aí pra câmera Tchauzinho não, Alex, porque eu tô ocupada Ocupada o que, mãe? Você não faz nada Não faço nada, faço assim Eu faço tudo, eu que lavo prato, eu que barrocado, eu que faço comida Então, eu até vou mudar seu nome de Patrícia pra Jaque Por que Jaque? Jaque, você tá aí, vai logo ajeitar meu almoço Quando a gente se ilude a cabeça, Piro, vai! É mentira, é mentira Quando a gente se ilude a vencer nem da felicidade É verdade, é verdade Quando a galera se ilude a infante, tá? É mentira, é mentira Quando a gente se ilude a vencer nem da felicidade É verdade Um pão de café pro cara Ela tá lá embaixo Ai, deu ruim Ai, deu ruim Ai, deu ruim Ai, deu ruim Cara de pau Ai, que mentira, viu? Pessoa da cara falsa Pela frente é uma coisa, quando a pessoa sai é outra Tá alisando a pessoa, depois tá falando mal pelas toas Você tá cheio de demônio Mas onde sai esse demônio? Olha que sai do homem de Jesus Vamos! Você tá doida? Aguente coco gelada? Tô fazendo nada Pai, esse coco tava no lixo Cala a boca, misera Essa foi minha maquiagem, pele natural e óleos Ai! Ai! Ai, minha mãe Eu caí! Eu no bumbum Tô dando epi no bumbum Tô dando E jogo E jogo E jogo E jogo E jogo o cabelo E jogo o cabelo E jogo o cabelo Ele não é doido não Não, a mãe não sabe, amor Pra que ele vai falar? Oxi Deixa eu ver Mãe, não É brincadeira dela, só Eu não acredito É não, é não Ele não é doido não Não, não Que que tem um tatuagem na bunda, mãe? Eu tocar foi no teu c... Um buninho tudo Eu quero cegar se eu não tocar Quer ver? Aparece aqui tatuado pra ver uma coisa Não é doido? Comente a bateria melhor Para não comer cop Desprendeu Meu Deus, musa do verão Eu te amo, meu amor Vai quebrar tudo Deusa do Egito Ai, meu Deus do céu Como é bonita Uhul Tá gravando? Tô gravando Por que você tá gravando? Eu quero gravar Mentira Quer comer pão? Eu quero Quer? Quero Por favor Quem você comportou esse ano Vai ganhar corote Vai pegar corote Corote Olha, olha Olha aí Olha aí Aê Aê O papai Aê Tá gravando Agora o Raibu Eita Tá doido Segura, filho Para, para, para Para, para! Eita pau, a burra foi-se embora! Bora pegar! Eita pau! Vai matar! Eita eita! Já agora, gente! Já agora, gente! Vai cumprir! Não gostei de nenhum nem Santara! Espero que todo mundo mude! Testou! Bonitinho Opa, que desgraça que ela tá fazendo E agora, parceiro? E agora que não deu Desça daí, desça Desça daí que deu errado Deu errado, parceiro Ó o carro, miseroso Ó o carro Ó o carro Acabou dizer Simão Nel Quanto é pra trocar uma festa? Eu não tô aqui, não Aí, Magal Conhece o cassino? Seu p*** é uma cilada Meu p*** albino Magal, conhece o gato? Meu p*** é pé, tem um p*** sapato Aí Magal, você viu o parrila? Meu p*** é sua axila Aí Lucão, conhece o orange? Meu p***, você é a Xuxa, meu p*** é monange E aí